Pop Station, oferecimento Outback, explore seu momento Outback Conrad, Punta de Leste, Resort e Cassino Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pop Station, entrando no ar aqui pela Band 15ª temporada e um mundo de entretenimento para todos vocês a partir de agora E olha, eu completei 42 anos algumas semanas atrás e me dei de presente uma nova tatuagem Essa é a quarta, já tinha três que inclusive mostrei quando foram feitas Já faz um certo tempo isso e eu me dei essa nova que está aqui no punho E aí lógico, 15 anos compartilhando várias experiências e muitas delas pessoais com vocês Não ia deixar ninguém de fora dessa Então quero que vocês conheçam o Magma Tattoo Studio, que foi onde eu fiz E curtam o meu bate-papo com o tatuador Danilo Nascimento Vamos lá Pop Station, oferecimento Galo Nero Restaurante Pessoal, o negócio é o seguinte Ó, quero agradecer toda a equipe e todo o time da Magma O estúdio é realmente muito legal Temos aqui Danilo Nascimento, temos Felipo Tá E Selva Ramos E Selva Ramos É o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz aqui A primeira entrevista, né, teria que ser com ela Eu fiz um, fizemos uma flash aqui com alguns detalhes Uma arte indígena, digamos assim E aí quando eu vim conversar com o Felipe e tudo mais Ele falou, o Danilo é um cara que nessa coisa do indígena ele tem a manha de fazer Me explica, cada um, lógico, tem uma veia artística para determinados estilos De onde veio essa coisa tua que a gente estava conversando do indígena? Bom, só foi acho que um período que eu quis buscar uma identidade de um trabalho, né E aí logo depois eu também vi que eu não queria só Só ficar também dentro do grafismo indígena, de conhecer a cultura nacional Mas sim, épocas e épocas a gente acaba criando novas metas de desenho, novos objetivos No caso aqui, a gente fez uma flecha Aí a gente tem um, me fala um pouquinho dessas simbologias aqui A gente, você estava me falando, tem alguma, as tribos, cada uma tem o seu grafismo e por aí a fora Me fala um pouquinho É, bastante característico desse tipo de traço aqui são das tribos do Xingu, né E inclusive os Asurinis do Xingu tem um grafismo muito bonito, muito bem trabalhado Então, com referência a essa geometria A gente usa esses traços mais grossos, esses traços mais finos Consegue fazer um trabalho bem bonito Ó, posso falar, a arte indígena é algo fantástico Inclusive, aqui em Campinas, uma das grandes lojas de arte indígena que nós temos na América Latina Chama Ameríndia, fica aqui no Cambuí, do Edson, que é um arqueólogo fantástico E se você entrar na loja, você fica basbacado com o que é a arte dos índios brasileiros, né Então, enfim, no meu caso foi isso O que mais você gosta de falar? Qual o grau de dificuldade que alguém fala? Você fala, aqui vai ser um desafio Tem alguma coisa assim? Eu acho que é só aquele estilo de tatuagem que você não tá estudando muito O desafio dele, eu acho que é nos estudos Se ele quer abraçar um estilo novo, ele vai ter que estudar bastante Errar bastante no papel pra depois poder fazer de boa na pele E aí hoje, o que que tá pegando mais? Porque a cada época, a gente vem pra um estilo Antigamente, as pessoas iam muito nos desenhos já prontos Hoje a galera traz, acho que mais identidade As épocas vão mudando, os estilos vão mudando Mas hoje, o que a galera mais pede? Olha, no meu caso, é muito preto e branco Até por causa do jeito que eu mostro meu trabalho Que é muito especializado na parte do preto e branco Mas, por exemplo, tem o Filipe aqui Que faz um trabalho incrível no Neo Traditional Faz um trabalho no New School, que ele é super especialista também Neo Traditional Traduza, please É um estilo de tatuagem que ele tem uma referência do clássico Old School, americano, europeu E algumas pessoas, principalmente na Europa E uma artista também muito conhecida na Austrália Começou a detalhar um pouco mais esses desenhos E colocar um pouco de composição clássica, antiga Que chama Arnavó Ela tem uma referência muito boa com essa mistura E acaba gerando uns trabalhos bem bonitos mesmo E aí, essa coisa do... Já que a gente tá partindo pra essa coisa meio do índio aqui Da indígena que eu fiz Você tá me falando de algumas que você fez Porque ainda tem aquela coisa de fazer em muitos locais Ainda, como que é aquele material? É meio que na mão, não tem maquininha, não Toda cultura tem a sua tradição antiga De colocar pigmento na pele de algum jeito Então, tem a técnica da Polinésia Que usa o instrumento que chama tatau Tem a técnica japonesa que usa o tebore Tem as técnicas da Tailândia Que eles fazem mais na mão Que muita gente daqui chama de hand pocket Que é muito similar ao dos nossos tribos indígenas também Velhão Valeu Obrigado A equipe toda, a Magma aqui, sempre consegue... Consegue... Lincar trabalhos bem legais Estilos bem distintos Não, e vocês ganham um monte de prêmios Nem vou falar de prêmio De onde vai, pra lá, pra cá Porque meus caras realmente são muito bons Vale a pena quando você vier Você vem, traz seu desenho como eu fiz Brinca, estuda, olha com calma, com paciência Pra quando o resultado final chegar Chegar exatamente naquilo que você sonhou Esse que é o negócio, ok? Espero que vocês tenham gostado Ficamos por aqui Volto já já com mais Popstration Popstration Oferecimento Abraccio Cotina Italiana Um restaurante Que transforma o comum Em extraordinário Mais do que tudo Minha tatuagem é uma homenagem Aos povos indígenas do Brasil Sou apaixonado pela arte Pela cultura de todos eles E busquei um cara Pra que tivesse um pouco Essa veia artística Pra fazer o grafismo indígena Encontrei o Danilo E vocês viram que legal, né? Ele fez de uma maneira Que ela não ficou super perfeita Assim, aquele risco Ele foi fazendo o traço na mão Porque eu gostaria que fosse Realmente como se fosse Uma pintura indígena Ficou muito legal a minha flecha E aí fica dada a dica Se você estiver procurando Um espaço bem legal Com profissionais sérios Pra registrar aqui Na pele Que vai ficar pro resto da sua vida Uma imagem A minha dica é É o Magma Tatu Estúdio Todo o seu time De excelentes profissionais Abraço Felipe Danilo Enfim, todos Ok? Agora faz o seguinte Sai daí não Que eu volto já já Com mais Popstation Depois do intervalo E aí E aí E aí E aí Obrigado.